A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou nesta quarta-feira audiência pública com o objetivo de encontrar solução para os funcionários da extinta Fundação de Apoio à Escola Pública, a FAEP, que vivem um drama há 30 anos. Os servidores cobram a migração para os quadros da FAETEC. 95% dos ex-funcionários estão lotados na Secretaria Estadual de Educação. O restante conseguiu se transferir para a FAETEC. Com isso, os concursados vivem um prejuízo de três décadas, com salários reduzidos e até com valores abaixo do salário mínimo. Caso da senhora Maria do Carmo Ribeiro, concursada para a servente e que se aposentou por invalidez. Já a senhora Rita de Paula Oliveira fez o concurso para merendeira e tem um baixo salário. Não consigo atingir o mínimo. Eu tenho um piso de 854 e aí eles tiram a porcentagem que é o meu triênio e eu não consigo o integral, que é o salário mínimo. Eu não consigo o integral. Eu acho que é uma falta de respeito. Sinceramente, eu me sinto humilhada. Eu me sinto muito humilhada na minha idade. Eu nunca pensei em me aposentar e não receber um salário mínimo para a minha sobrevivência. 71 anos. Eu dependo de remédios. Eu me aposentei por invalidez. Não tenho a saúde que eu poderia ter. Muitos ainda trabalham. Muitos ainda trabalham fazendo faxina. E eu não posso contar só com isso. Eu ainda sou artesã, mas estou na luta, mas tenho minhas dificuldades. Então eu faço um crochêzinho, faço um artesanato ali e aqui. Mas eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha antes. E eu me sinto muito mal com essa situação. Eu sou uma servidora estatutária. Hoje, não mais como merendeira. Eu ocupo uma função de agente de pessoal que me garante, acredite se quiser, uma gratificação de 330 reais. Onde eu tenho que trabalhar 40 horas dentro de uma escola. Mas eu trago lá de trás toda a dificuldade que foi ao longo desses 30 anos. Hoje eu tenho três hernias de disco. Hoje eu não consigo me aposentar. Eu me vejo na expulsatória, saindo com 75 anos, porque o meu salário hoje é 1.404,21 reais. Com isso, incluindo o meu triênio de 50%. Eu fui concursado em 1993 e entrei em 1994. É uma triste realidade hoje os funcionários administrativos das escolas receberem e terem seu piso lá, abaixo do salário mínimo e ter uma complementação para chegar ao mínimo. Isso é uma falta de respeito com o plano de cargo salário, é uma falta de respeito com a própria estrutura, é uma falta de respeito com os próprios profissionais que deram a sua vida e que estão aí há mais de 30 anos trabalhando e que não são corrigidos ainda. É preciso que aqueles funcionários que foram, que são os meus colegas, que entraram no mesmo concurso que eu naquela época, tenham sua vida corrigida e possam ir para a FAETEC, que é fundamental. A verba para que a FAETEC absorva os cerca de 7 mil funcionários já existe. São 240 milhões de reais. Os parlamentares que estiveram na reunião garantem que o regime de recuperação fiscal não será impeditivo para a transferência das pessoas para a instituição. O impacto já foi estudado. Esse impacto, como eu falei, já foi estudado e já foi visto que é possível acontecer. Então, a gente vê aqui na casa também, a gente vê aprovação, inclusive, de aumento de cargos, a gente vê benefícios fiscais sendo dados para algumas empresas. Então, por que não resolver a situação dessas pessoas que estão há 30 anos trabalhando pelo Estado do Rio de Janeiro? Então, acho que como resolver tem como, ainda que estejamos em regime de recuperação fiscal. Tem solução para isso. Já teve a experiência recente da incorporação da UERJ, da UESO pela UERJ, que foi um processo de migração e foi considerado que isso poderia acontecer. Nesse caso, é a mesma coisa. É uma migração de profissionais, tem um impacto orçamentário que tanto a Secretaria de Educação quanto a FAETEC tem capacidade de absorver. Então, isso dá para se fazer perfeitamente. A Alerj já tinha aprovado um projeto em 2022 que autorizava a migração dos servidores da FAEP para a FAETEC. Mas o governo do Estado vetou sob a alegação de que essa atribuição é do Executivo. Com isso, segue o drama dos funcionários por três décadas, sem que uma solução seja dada. Falta vontade política, porque a gente já fez o estudo do impacto, a gente já fez as leis, a gente já está com reuniões que foram apresentadas, com resultados que foram apresentados. Então, está voltando essa conversa final, que está difícil de acontecer. Então, me comprometa aqui, como eu coloquei na audiência pública, com o mandato, para tentar que essa reunião entre a Secretaria de Educação, a presidenta da FAETEC, entre a representante da Casa Civil, até o presidente da Casa Bacelar, que foi relator do projeto de lei pelo André Ciliano, que falava sobre essa migração de servidores da antiga FAEP para a FAETEC, que isso aconteça. Então, está faltando essa conversa. E essa conversa está difícil de acontecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto